Acordo entre Ministério Público e Construtora garante preservação de casario histórico em bairro da capital. Ministério da Saúde alerta para consumo excessivo de sal pela população brasileira. Nova legislação facilita a produção de queijos artesanais no estado. FEPAM e Departamento de Esgotos de Porto Alegre tentam solucionar impasse em torno de projeto socioambiental. E a movimentação na feira do Livro Direto da Praça da Alfândega. Esse é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Um acordo pôs fim à briga na justiça sobre o destino de um conjunto de casas antigas no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O anúncio foi feito hoje na sede do Ministério Público. De um lado, o Ministério Público defendendo a preservação das seis casas na rua Luciana de Abreu pela sua expressão histórico-cultural. Do outro, uma empresa querendo espaço para construir um prédio de 16 andares. Mais de uma década, a polícia gaúcha e as sentenças negaram a preservação do casario. O acordo entre as partes resolve o impasse. Consideradas as dificuldades processuais para reverter essa decisão denegatória duas vezes no Rio Grande do Sul, considerando a ideia do município de não gastar recursos públicos naquele local exclusivamente, acho que foi uma vitória para todos os envolvidos. Menos para o movimento, que não está presente e... Não, eu não vejo a menor razão para isso, porque foi graças ao movimento que se chegou à preservação de 50% dos imóveis. Se nós continuássemos com o problema, 99% de possibilidade, tudo seria perdido. Antes do fechamento do acordo, no início da semana, o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural foi consultado. Em última análise, o Ministério Público o que ele faz? Ele representa os interesses, digamos, de uma parte da sociedade, ou de uma parte da sociedade em si. No caso, foi da própria preservação daqueles... É mais justo que eu entendesse que fosse... Nós tínhamos uma instância que era no Patrimônio Histórico e Cultural que tinha que, pelo menos, ter ciência disso. E a recepção lá, a recepção foi muito boa. A Casa do Menino Jesus de Praga deve receber 2 milhões de reais da construtora. A entidade cuida de crianças carentes com lesão cerebral profunda e deficiência motora permanente. Nós não podemos receber mais crianças por falta de espaço. E não podemos praticar novas terapias, mais modernas, por falta de espaço também. Então, nós já começamos essa obra há 4 anos. Mas nós estamos tocando a obra para os recursos novos que entram para a obra. Agora, com esse acordo aí, nos permite concluir em menor tempo, em menor prazo. Proprietária do terreno, a construtora se comprometeu a restaurar as 3 casas que serão no endereço nobre da cidade. Não se tem ideia ainda do que vai ter ali, além da restauração, que essa está garantida, e a manutenção. Não se tem ideia do que vai ser feito ali naquelas casas. Certamente, nada que destoie do charme do bairro Moinhos de Vento ou do que se está acostumado a ver naquela zona. Em sua página na internet, o movimento Moinhos Vive afirma que o acordo feito entre o Ministério Público e a Procuradoria-Geral do município e a empresa Goldstein é uma demonstração de profundo desrespeito à comunidade, à cultura e à história de Porto Alegre. Um protesto contra a demarcação de terras indígenas paralisou o trânsito esta manhã na ERS-126, no norte do estado. Na entrada de Sananduva, cerca de 200 agricultores fecharam a rodovia. A passagem era liberada a cada meia hora. Os manifestantes cobram do governo federal e do Ministério da Justiça uma solução para a questão da demarcação das terras. Quase 2 mil hectares já foram declarados como áreas indígenas na região. E em Brasília, representantes dos pequenos agricultores gaúchos estiveram reunidos com o ministro da Justiça na tarde de hoje. José Eduardo Cardoso afirmou que vai pedir à FUNAI o adiamento da demarcação de terras indígenas em Sananduva, que estava marcada para acontecer nesta segunda-feira. Com isso, o procedimento ficará temporariamente suspenso. A memória de um período duro para o Brasil está sendo reconstruída através de investigações e relatos dos atingidos pela ditadura militar. As comissões da verdade ajudam a revelar o que se passou. Mas o resgate da história tem que ser ampliado. Por isso, o Arquivo Público lançou ontem a oficina Resistência em Arquivo, Patrimônio, Ditadura e Direitos Humanos, voltada para estudantes do ensino médio. Nilce Cardoso foi presa em Porto Alegre e em São Paulo em 1972. Sofreu torturas físicas e psicológicas. Ela é uma das cidadas da ditadura a ter a sua história estudada pelos alunos na oficina. Eu acreditava que o Brasil tinha que mudar. Nós estávamos em plena ditadura e nós tínhamos que fazer uma democracia e fazer do país um novo país, socialista, mais democrático, humano. Nilce vê de forma positiva o projeto desenvolvido entre o Arquivo Público do Rio Grande do Sul e a URGS. Acho que todo mundo tem que conhecer a história do povo brasileiro. Foram 21 anos de lutadura nesse Brasil, civil, militar, e que então é necessário que se faça parte da história para que nunca mais venha. A documentação, que serviu de base para os trabalhos, engloba quase 2 mil processos, com laudos médicos, depoimentos, fotos e recortes de jornais. São processos de indenização oriundos da Secretaria de Segurança Pública e que foram recolhidos ao Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. São processos decorrente da Lei 11.042, pela qual o Rio Grande do Sul conheceu que violências físicas e psicológicas foram cometidas às pessoas que foram presas durante o período de 61 a 79. O tratamento da oficina ocorreu ontem à noite e reuniu familiares e titulares dos processos. Eles vão aprender que pessoas lutaram para ter o direito de se manifestar. Eles vão aprender que a memória é um elemento importantíssimo para a constituição de uma atividade cidadã. e eles vão aprender que eles também são personagens constitutivos da própria história. A principal função dessa oficina é fazer com que os alunos percebam que eles são parte da história. Veja a seguir. Ministério da Saúde alerta para doenças relacionadas ao consumo excessivo de sal nos alimentos. Ministério da Saúde Ministério da Saúde Ministério da Saúde